Eu já trouxe jogando como pescador, mas imagina jogar como um peixe Bom, é isso que a gente vai fazer hoje, vem comigo E aí meus queridos, tudo certo? Giscorp? Bem-vindos a mais um vídeo hoje Jogando Fish Feed and Grow Porque nós iremos jogar como um peixe, mais especificamente como uma piranha Uma piranhona, vai vendo Bom pessoal, é o seguinte, eu deixei de trazer esse jogo porque eu achei muito legal Eu posso virar diversos peixes, diversos peixes, eu só preciso evoluir Eu preciso conseguir um dinheirinho, depois evoluo Mas pra eu conseguir dinheiro eu tenho que comer outros animais do fundo do mar Só que é o seguinte, nós somos a piranha A piranha é o bicho mais fraco que eu tô vendo aqui Quando ela tá em grupo, ela fica forte Mas a gente sozinho, nós ficamos fracos Então vamos procurar, vamos começar a guerra nesse jogo Ok, tem uma estrela do mar, por exemplo, posso comer uma estrela do mar Nhaque, nhaque, nhaque Comer a estrela do mar Aqui ó, delícia, delícia, né pessoal? Delícia, ó, tamo crescendo Já consegui uma moedinha ali Eu joguei esse jogo antes e eu consegui 25 moedas, véi Mas eu não sei o que aconteceu, sumiu tudo, eu esqueci de salvar Acontece, eu faço muito isso, cara Ok, ó, aqui tem peixinho, peixinho pra gente, vem Vem, vem, vem aqui, vem aqui A minha meta é ficar gigantão e poder comprar outros peixes Outros peixes, tipo uma moreia Ou quem sabe um megalodon, um tubarão É assim que a gente pode fazer Toma! Ai caramba, me deu um choque Ah não, vem aqui, vem aqui que eu vou te despedaçar Vem, vem, volta, volta Que difícil que é de comer esses peixes Ah, eu vou voltar pra minha casinha Eu vou chamar meus amigos Quero todo mundo comigo, vamos comer aqueles peixes Me sigam Aqui ó, tem gente me seguindo? Cadê? Meu Deus, só tem um amigo inútil Aqui ó, tem um me seguindo já, show de bola Vem, vem Agora sim, galera, estou com o amiguinho aqui Amiguinho, vamos comer esses peixes aqui, ó Toma! Me ajuda, aqui tem meu amiguinho Aqui ó, meu amiguinho Vem, vamos lá, piranha Ah, tá, peguei Nossa, sabe que ela tinha me pegado? Calma aí, calma aqui, tem um aqui Tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui Nossa, tem um gigantão aqui, ó Vamos amiguinho, vamos pegar ela Vamos pegar esse peixe Que difícil isso que é isso aqui, cara Toma! Peguei, peguei Ai caramba, tomei um choque Não deixa, não deixa ele fugir Não deixa ele fugir Beleza, peguei Não, ele me machuca, cara Ai, eu não vou deixar fugir Eu não vou deixar fugir Toma, peguei Beleza, come, come Isso! Estamos conseguindo comer, guys Eu consegui Você é doido, doido Vamos engolir toda essa carne aqui Nossa, eu tô ficando uma piranhona Eu tô ficando gigante, guys Dá uma olhada nisso, véi Quanto mais grande a gente fica Quanto maior a gente fica Mais força nós temos Então daqui a pouco A gente vai dar só uma bocanhada Nesses peixes e eles vão morrer Toma, toma Olha a natureza, véi Isso aqui é natureza É guerra lá embaixo E lá em cima também, né Os leões e as zebras, etc É guerra, guys É tudo guerra Vem, toma Começa a carne O massa aqui já virou salmão, né Já virou prontinho pra ir pro sushi Ó, aqui tem o osso de uns Sei lá, mano De uns tubarões Possivelmente tubarão Lá de antigamente Isso aqui deve ser de megalodon, cara Olha o tamanho disso Olha o tamanho dessa mandíbula Isso aqui era de um megalodon Ó, Patrick Tchau, Patrick Delícia Guys, eu tô começando a me arriscar, véi Eu tô sozinho Eu sou muito doido, doido Eu tô indo aqui pro fundo do oceano Onde é que é muito perigoso E eu tô indo sozinho, cara Olha, olha Tem aqueles crustáceos O que que seria isso aqui? Eu não sei o nome específico Será que eles machucam? Ai, ai Ah, sai daqui Sai daqui Sai, sai Certeza que eles machucam Eles estão atrás de mim Ai, meu Deus Não Não, não, não Eu morri, cara Olha, tem um monte de peixe agora É hora, minha chance Olha quanto peixe Olha quanto peixe Ai, que delícia Esse aqui vai ser facinho É só uma bocanhada Toma, peguei Comi um aqui Comi Isso Já era Ai, que dó de comer, mano Que dó de comer peixinho assim É difícil comer esse peixe aqui Ah, eu tenho que engolir ele direto, véi Eu não preciso bocanhar ele Eu posso engolir direto Nossa, aqui ó Engoli um monte Nossa, eles dão 16 de XP Isso aqui é bastante Não é tipo muito, muito, muito Mas pra quantidade que tem é bom, véi Vem Toma Comi de novo Olha aqui, olha quanto É todo meu Nossa senhora, que delícia De novo Toma Oh, eu pei de leve Show de bola Vem Eu queria poder comer um monte de uma vez, cara Será que eu consigo lutar com esse bichinho aqui, véi? Ele tá com uma touca de Natal, mano Eu vou chamar uns amiguinhos pra lutar com eles Vem aqui Galera, quero amiguinhos pra lutar aqui, hein Vai, agora Vamos atacar esse bicho aqui, ó Mano, esse bicho parece ser forte, cara Eu acho que eu vou fazer merda Se eu pegar ele pelas costas Pá Não Nossa, ele é forte Ele é forte Ah, mas a gente é mais forte Vem aqui, mano 21 de XP Vamos pegar outro aqui, ó Toma Toma Beleza Ele dá duas carnes ao todo Dá 40 e pouco de XP Tá ótimo Eu adoro o fundo do mar, mano Ele é tão bonito, né Por mais que eu tenha medo do fundo do mar do GTA V Olha esse peixe, que lindo O problema é que a gente Ah, mano, era isso que eu queria falar O problema é que a gente não conhece os bichos A gente não sabe se é forte ou não E esse aqui era muito forte, mano Caraca, velho Que droga Ó, galera, consegui 17 moedinhas Vamos comprar um novo peixe Posso comprar esse Eu posso comprar Aqui é uma moreia Moreia braba Ó, o que acabou de nos matar? Ele custa 15 A gente pode comprar um crustáceo também Esse peixe aqui apareceu um tempo atrás No meio do oceano Porque ele Basicamente é um peixe que fica lá debaixo do mar Num lugar onde os humanos não foram ainda Não tinham ido ainda, né E daí ele morreu E ele boiou e subiu até a superfície E a galera entrou em choque quando viu isso aqui Falou que era um monstro e tal Interessante estudar essas coisas Vamos comprar a moreia, pessoal? Vamos comprar a moreia Eu acho muito massa a moreia Um dia eu fui nadar Fazer esses mergulhos e tal, né A gente tava nadando Fazendo o dive, né O mergulho E daí o guia pegou e mandou a gente começar a subir, né Deu por quê? Quando eu olhei pra baixo tinha uma moreia Só que eu achei fofo, velho Tipo, inocente, né, cara Eu não imaginei que era um bicho tão perigoso E daí ele mandou a gente subir E explicou que a moreia é um bicho perigoso E etc Tem que ficar atento, guys Tem que ficar atento Imagina se eu tivesse feito um mergulho Sem um guia Eu ia lá fazer carinho no bicho E ia perder a mão, tá ligado? Olha aquele bicho ali, velho Será que eu consigo comer ele? Eu acho que não, mano Ele parece bem mais forte Mas se eu for pelas costas Acho que sim, hein Pá! 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 Toma! Mordei só o rabo Se ele vai me pegar pela frente Eu tô lascado Toma! 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 Vai morrer pra moreia Se ele virar muito Ele vai me pegar Ele vai pegar minha cauda Sai! Ai não, não Quase que ele fez aquilo lá Ai não Sacanagem, velho Uma bocada só, mano A vida de uma moreia não é fácil Tá na hora de eu me vingar, pessoal Esse é o momento Vem Aita! Perdeu, velho Ai! Ah, mano Bom, galera Eu descobri que se a gente morrer muito Nós perdemos moeda, velho Olha ali Eu tô com uma moeda só, velho Vou parar de morrer Galera, agora é o seguinte, mano Eu voltei que ia ser um piranhão Mas... Eita, pega! Quase que eu fui comido agora Não sei se vocês viram Ah, não, eu tô comendo meu amigo Você não vai comendo meu amigo Volta aqui Volta aqui, para de comer meu amigo Vem, vem Não, volta aqui Volta Ele tá comendo meu amigo Não, vem aqui Deu uma mudidona já Como ele tá atrás de mim? Calma Cadê meu amigo? Cadê o bicho? Cadê o bicho, meus amigos? Para de atrás do meu amigo Toma! Me ajudem, amigos Me ajudem! Vamos comer isso aqui, ó Comer, comer Ele tá tentando comer a gente Aqui, ó Tá comendo meu amigo Tá comendo meu amigo Vem, vem, vem Toma! Você não vai comer meu amigo? Você não vai comer piranhão? Ah, ele matou meu amiguinho Tá nada Eu vou comer a carne do meu amiguinho Oh! Eu que matei você que comeu a carne Vacilão Só tem bandido nesse jogo Só tem bandido Nossa, tem mais peixe aqui, ó Uh! Eles tão vindo atrás de mim Opa! Olé! Vem aqui Vem, vem, vem aqui Vem aqui Vem aqui para vocês verem Uh! Uh! Entra aqui no nosso reino Entra no nosso reino, vem Nossa, ele tá indo atrás dos nossos amiguinhos Desviei Uh! Isso aqui tá uma briga frenética, mano Tá uma briga de gangue Nossa senhora Eu tô desviando muito Ai, ai Eu vou embora Eu vou embora daqui Eu vou embora Me deixa embora Me deixa embora Ah! Meu Deus Isso é muito difícil É muito difícil Será que eu consigo comer esse bichinho sozinho? Eu tô sozinho, né, mano? Será que eu consigo? Eu acho que não Ah, eu posso me camuflar Eu lembrei disso aqui agora As muralhas se camuflam, tá vendo? Filha da mãe, ele me viu Comer ele Vem, toma Toma, toma Eita, pega essa muralha Tá muito forte Olha, galera Olha que legal isso aqui A muralha pode se camuflar Olha que sensacional Guys, eu sei querer Entrei no reino dos tubarões Melhor da minha volta, velho Você é doido, doido Olha isso, velho Vem com o tubarão aqui Vamos nos esconder Calma aí Fica aqui, ó De boa Só pra gente apreciar a vista Ui, ui, se esconde Ui, ui, ui Eu vou embora Valeu, falou, moleque Eu vou virar comidinha de tubarão Ah, meu pai Beleza, sumi Valeu, falou Opa, obrigado Era isso que eu queria mesmo Valeu Aqui, ó É meu Vem aqui Você é meu então também Vai, vai querer brigar? Vamos brigar então Toma Virou minha comidinha também Eu tô grande Eu tô gigante, cara Olha o meu tamanho O que é isso aqui, velho Eu diria que isso aqui é um golfinho, guys Mas eu posso estar falando merda Eita, pega Sai daqui Eu não sei o que é isso, guys Eu acho que é um golfinho E golfinho, pessoal Golfinho não machuca o humano Mas quando esses bichos estão no meio do mar Esses bichos aqui viram um diabo Eles destroem tudo Será que eu consigo? Eu não consigo lutar com golfinho, não Não vou nem atrás Golfinhos são um bicho forte Eles lutam até com tubarão, cara Falando em tubarão Olha ali Se esse bicho me pegar uma bocada só Oi, tubarão Tchau, tubarão Passei aqui só pra zoar Na real, eu quero comer essas esponjas Que elas dão XP Eu vou ajudar aqui o golfinho a comer os peixinhos Olha que delícia Cadê? Vem, vem Para de assustar eles, golfinho Golfinho parece ser meu amiguinho, cara Olha que fofo Não, ele tá indo atrás de mim Ah, você vai atrás de mim, então? Ah, eu não vou puxar briga com ele, né? Eu não vou mostrar todo o meu poder pra ele Ah, para com isso Do nada, brudou o tubarão E falou, nesse, eu vou te comer E ele me devorou, cara Pera aí, eu vou resolver isso aqui Eu tenho 42 moedinhas, se liga Agora eu posso virar um tubarão Olha isso, galera Olha quantos bichos a gente tem aqui Esse aqui que é o Doncleus Deus É, cara, mas o tubarão tigre Que é o mais conhecido pelos humanos também É o que a galera mais conhece Tipo, que vê em miniatura, foto, etc Custa 70 moedinhas Eu não tenho O golfinho custa 60 moedinhas Se eu tivesse feito uma briga com o golfinho ali Moleque Ia ser só uma bocada igual o tubarão fez comigo Ele ia me destruir, cara Bom, a gente pode pegar aqui, ó A gente pode pegar o peixe-espada É, esse aqui parece o peixe-espada E a gente pode pegar um tubarão, véi Esse tubarão aqui é pequenininho Vamos pegar o peixe-espada? Mas eu fico sem moedas Se eu morrer Se eu gastar 40 moedas e eu morrer Eu não consigo nem voltar com a moreia Então vamos ficar aqui com o tubarão, véi Vamos pegar o tubarãozinho aqui Que ele já vai nos dar Já vai ser forte Vamos ver qual que é o nosso poder Ah, eu tenho poder de ver Caraca, moleque Galera, é o seguinte Eu acho magnífico os tubarões Porque, cara Eu estudei muito tubarão É, na época que eu estudava na escola e tal Eu adorava estudar sobre tubarões e tal Sobre peixes em geral, né E, bom Pra você ter uma ideia O tubarão consegue sentir cheiro de sangue Tipo, até de um quilômetro, véi Dá, tipo, mil metros, véi É muita distância mesmo É daqui até mais longe Do que aquelas palmeiras ali É muita coisa, cara É muita coisa E também ele consegue sentir a vibração na água, saca? Ele consegue sentir a vibração na água Até de 600 metros de distância dele O tubarão é um animal fenomenal Ele tem, tipo, os narizinhos dele, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui, ó Ele tem os narizinhos aqui Não é narizinho, né? Mas ele tem um sistema de ampola de Lorenzine Basicamente são eletro-receptores Que vão receber o cheiro Pelas partículas da água E ele vai conseguir sintetizar E ver se é um cheiro de sangue ou não Então eu vou ativar essas ampulas agora Olha, é, tá mostrando que tem peixe aqui Mas eu sabia que tinha aqui Então... Vamos lá, come! Come, vamos comer! O problema é que eles estão em bando aqui Em bando eles vão me destruir Mas quando eu era uma piranha Vocês não fugiam, né? Agora que eu sou tubarãozão Todo mundo não quer fugir Ninguém tá aqui comigo Aqui, ó Comi, vou comer você Comi todo mundo, vem Volta aqui, meu querido Volta aqui Pá! Eu falei que uma hora ele ia bobear Já era, mano Duas bocadas pra matar Agora é só comer Boa! Olha o tubarão saindo das profundezas Uh! É, pensa bem antes de ir no lago, hein? Às vezes o lago é assim, ó Tranquilão Igual esse aqui, ó Parece uma praia Daí você vai olhar embaixo do mar E tá rolando a segunda guerra mundial dos peixes Ah, não! Tubarão martelo Valeu, falou Eu não quero me envolver com o tubarão martelo Olha o tubarão martelo destruindo ali, moleque Eu vou sair daqui Cara, o que mais dá XP São essas esponjas no fundo do mar, véi Eu não sei se aqui é uma esponja Ou se é um coral, véi Eu acredito que seja uma esponja Ah, sei lá, mano Isso aqui me parece o coral Eu tô... É, não deve ser uma esponja, não Isso aqui é um coral Eu não sou biólogo também Não me cobre essas coisas Eu gosto de tubarão Não de esponja Esponja e coral era a matéria que eu mais odiava Quando eu estudava debaixo do mar Peraí Quê? Como é que eu estudo debaixo do mar? Quando eu estudava sobre o fundo do mar Como é que ele peixe ali, ó Hum Eu vou comer seu amigo, então Não posso comer você Eu vou comer seu amigo Hum Ele fica fugindo Uma hora ele vai bobear também Tipo agora Uh, eu falei Ai, caramba Ele deu só um bobeio Vem Toma Deu dois Já era Já era, moleque Vai morrer pro tubarão Yes É doido, doido Já matamos Agora é só triturar Hum, que delícia Salmão Vem Toma Vamos lá Não sai, não sai Vai ficar aqui Vai ficar preso Não, não sai não Não foge Pronto Ê, tubarão Isso aqui é meu Sai, sai Não, é meu, é meu Ai, safado Roubou toda a minha comida Safado Olha aqui Eu vou roubar sua comida também, então Ah, safado O massa das piranhas É que elas são, tipo Todo mundo unida, sabe Todas as piranhas são unidas Agora os tubarões É tipo, cada um por si, sabe Se eu estivesse passando fome Sem comida Eles iam falar Cada um por si Não vi nenhum tubarão Ajudando outro até agora Eu queria muito vir com um bando Tipo, uns quatro tubarões Igual o meu E comer esse tubarão martelo Sabe Mas Já que todo mundo é assim, né Ninguém se importa com o outro Fazer o que? Eu não vou avançar no tubarão martelo Porque ele, com certeza É bem mais forte do que eu Comer esse peixinho Ai, que fofo Ah, cadê ele? Comi? Não, aqui, ó Ai, que fofo Ai, que fofinho Vem, vem Toma, que delícia de peixe Esse aqui é o peixe espinho Ai, eu vou te comer Só de raiva agora Nossa senhora Vem aqui, vamos comer isso aqui agora Como é que eu como isso aqui? Toma, tem que triturar Uh, que delícia Nossa, ele me deu muito XP, cara Tá maluco É, meu queridão Toma Quando eu te matei Eu era uma moreia Agora eu sou tubarão Agora vai ser mais legal Ô, mas esse aqui é um caranguejo grandão, né? Olha o tamanho desse aqui Esse aqui é brabo Dá até com um gorrinho de natal Comi o gorrinho de natal Comi tudo Mano, ele dá 180 de XP Tá maluco, parça Olha, comeu moreia Sai, sai fora Sai fora Sai fora Ó, ó, ó Fecha essa boca Sai daqui Você não vai querer brigar comigo, hein? Você não vai querer brigar comigo O gorrinho de natal A gente me ajuda Tchau Ó, vamos embora Eu quero muito comer esse tubarão, velho Ele deve me dar muito XP Toma Toma Ai, ai, eu sou doido Eu sou muito doido Eu sou muito doido Vai, mete o pé Mete o pé, esse copo Esquece Esquece, esquece Esquece essa briga Esquece Esquece Eu tô morto Eu vou embora Ai, moleque, ele me destruiu Uh, ele é bem mais forte Eu não imaginava tanta força assim, guys Eu não imaginava tanta força assim Vem, seu otário Eu vou te comer inteiro Vou te comer inteiro Toma Ah, morreu, guys Você é doido, doido Bom, pessoal Vou ficando por aqui Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Me siga no Instagram Robiscorp Oficial Se vocês querem mais vídeos de Feeding Grow Vocês comentem aí Porque eu posso estar trazendo Tem até um Mosasauro aqui Eu gostaria muito de fazer com o Mosasauro Então, falou Eu fui Tchau